O que é isso? Vai falar base agora, toma seu cadão A partir de agora, que vai fugir Paredão de local Que eu te avisei Tu não acreditou Relacionamento é meu vacilo Vai com a tcheca no bico Se a roupa é o de bandido E se papai te perguntar Cê não tava comigo Vai com a tcheca no bico Se a roupa é o de bandido E se papai te perguntar Cê não tava comigo Eu te fiz Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a bunda Seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a bunda Seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a bunda Seu ex Paredão deu balão e ela tá de volta Puta revoltada e muito gostosa Paredão é liberada Então bota e convoca As amigas que não tem a chota Então pede e joga Joga valenciosa Não custa provoca E a filha da planta Que a filha da planta Goste não quer se olhar Não custa valenciosa Não custa provoca E a filha da planta Goste não tem a chota Seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a bunda Não custa provoca Seu ex Tá nervoso demais Demais Ficar no chão Atirar 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 Toguídez 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 O novo milionário da quebrada Cheio de ura vista nas mais gata Aquele neguinho que ninguém dava nada Hoje é inspiração pra mulher Cadeal de ou de xd Ela pagou pra ver Só não dou atenção pra...